No meio da conversa de um caso terminando Um fala, outro escuta e os olhos vão chorando A lógica de tudo é o desamor que chego Depois que um descobre que o outro não se entrega Quem vai sair arruma as coisas por amado Enquanto o outro fuma um cigarro na sala E o coração palhaço começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte Longe um do outro a vida é toda errada O homem não se importa com a roupa amarrotada E a mulher em crise quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe desobrigada E põe aquela roupa Que agrada Que agrada o seu amado Que passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremes E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Música 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 Música